Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado. As denúncias do vereador Reinaldo Miranda, o vereador Rony, aqui na Casa da Cidadania nesta manhã, foram consideradas gravíssimas, tanto que a oposição, a bancada da oposição, inseridas pelos vereadores Roberto Torinho, o vereador Freical, o vereador Ângelo Almeida e o vereador Marialvo Barreto já estão se pronunciando a respeito. Vereador Marialvo Barreto, qual a posição, posicionamento da oposição? Bom dia. Bom dia. Eu já estou preparando, preparei o requerimento, pedindo a cópia da fita e a cópia da ata desta casa, da sessão de hoje, porque a denúncia que uma direção de escola está trabalhando para uma candidata vereadora e está vinculando tudo isso ao cadastro Bolsa Família, que é um programa federal e que o cadastro é vinculado a uma secretaria que tem uma vereadora que dirige a secretaria, ninguém aqui é ingênuo. Ele está diretamente apontando para a vereadora que ocupa uma secretaria e deu o nome de lá da direção da escola que ele vai ter que provar isso aqui. Então eu estou pedindo e vou encaminhar ao Ministério Público, a promotora eleitoral, para que apure a denúncia de uso da máquina pública expressivamente, como disse o vereador. Tem gente usando a máquina pública, deu o nome de direção de escola, disse que é candidata à vereadora, vinculada ao Bolsa Família em troca de voto para fazer a candidatura à vereadora e a Bolsa Família é de uma secretaria, que coincidência, que é uma vereadora que dirige a secretaria. Então ninguém aqui é ingênuo para não estar entendendo que ele está apontando direto para a vereadora Jerusa que ocupa a secretaria, ele está apontando diretamente para ela. E aqui eu estou encaminhando toda a documentação, vou pegar aqui e encaminhar o Ministério Público, a promotora eleitoral para fazer a apuração. Já é a segunda vez, vereador Marialvo Barreto, de que vereadores vêm ao público da casa para denunciar esse tipo de ação por parte de algumas pessoas. Inclusive o vereador Davi Neto, por sua vez, denunciou de que um secretário, seria o secretário de desenvolvimento econômico, estaria usando o seu escritório tanto na casa do trabalhador como na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para se beneficiar nas próximas eleições. O que é que está acontecendo com essa bancada governista? O senhor acha que tem algo errado? Eu acho que nesse exato momento a fatura que eles estão cobrando do prefeito é muito alta do ponto de vista político, não é? Estão encurralando o prefeito fraco e nesse exato momento o prefeito está sendo encurralado por aqueles que têm maior velocidade, que têm poder político maior velocidade. O senhor afirma isso mediante as denúncias e logo após os pedidos de CPI, logo depois eles retiram os pedidos de CPI, por conta disso que o senhor está afirmando? Toda vez que o prefeito enfraquece, o prefeito hoje está fraco, está muito mal na opinião pública, aqueles sabidos para manter o prefeito no cargo começam a cobrar uma fatura muito elevada, para aumentar a participação dentro do governo, denuncia aqui e ocular e para acalmar cresce dentro do governo. Porque muitas vezes os que denunciam também usam muitas vezes, não é? Então isso aqui nós vamos agora apurar tudo, porque aí pode ser que a promotora eleitoral possa passar um pente fino na gestão pública, quem da política está dentro dessa estrutura, fazendo a política com secretaria. Então vou pedir a cópia da fita, o depoimento do vereador, um depoimento muito claro, dá nome da pessoa, diz que é vinculada à Bolsa Família, a Bolsa Família, todo mundo sabe de que secretaria é, não é? A Bolsa Família, a Bolsa Família é de uma secretaria dirigida por uma vereadora, certo? Então, que é corresponsável, então o vereador disse tudo, que a promotora eleitoral vai ter a oportunidade, ou o promotor, de trabalhar sobre essa documentação, ouvir as partes, porque assim como ele está reclamando do uso da máquina pública, nós da oposição também. Então nós vamos ter a oportunidade de encaminhar isso ao promotor eleitoral para que ele faça a investigação correta.